E aí galera, beleza? Esse vídeo de hoje aqui galera é para me ensinar vocês a fazer papa para os filhotes de canário Qualquer filhote de pássaro, vocês vão atualizar isso aí, fubá e água quente Então eu vou ensinar passo a passo dessa papa aí para vocês fazerem, beleza? Que teve um cara que acompanha meu canal aí que é Daniel Santos Ele pediu para eu fazer um vídeo ensinando a fazer essa papa aí Então esse vídeo vai ser para ele fazer essa papa para ele criar os filhotes deles Então vamos começar lá, vamos para o vídeo começar Primeiro galera, você vai pegar, você vai botar essa água para ferver galera Essa água aqui para ferver Então vamos lá, vou ligar o fogo aqui, vou dar um pausa aqui que eu vou ligar o fogo Então galera, já botei para a água ferver aqui Naquela que ela esteve frevendo, eu volto com o vídeo para ensinar os outros restantes para vocês fazerem a papa, beleza? Então vou passar o vídeo aqui, naquela que a água esteve fervendo, eu continuo, valeu galera? Então galera, eu voltei com o vídeo A água tem que estar frevendo assim, galera, ó Pronto, tá frevendo aí? Pronto, agora você vai Pegar aqui Desatar o saquinho aqui e botar fubá Para eu ensinar a vocês Vou desamarrar aqui galera, eu volto neste ano com o vídeo Então galera, como vocês estão vendo aí, botei a fubá aqui A fubá Tem que ser a fubá fina, viu galera, ó Nessa fubá aqui, ó galera Bem fininha Você vai pôr a água quente Galera, sai pô E vai misturar galera, ó Vai misturando Até ficar uma papinha galera Até ela ficar uma papinha Vamos misturar aqui Vamos misturar Até uma papinha Galera, mas também tem que deixar esfriar, viu galera Tem que deixar bem Friinha Que é para não chegar a queimar O papinho do filhote De passarinho O modo de vocês Não acabar matando ele Então tem que deixar esfriando Vamos fazendo a papinha aqui Já que estiver no ponto Eu falo para vocês Tem que deixar bem Molinha galera Então mexe, 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 mexe Até a papinha ficar mole Vou pausar o vídeo aqui galera E se não o vídeo vai ficar longo Daqui que tiver a papinha feita Eu volto com o vídeo Então galera Já está no ponto aqui A papinha já está no ponto aqui Tem que deixar bem mole Como eu lhe falei galera Vocês tem que esquentar a água Esquentar a água E usar da fubá Bem fininha E vai mexendo Até virar papinha galera Provavelmente galera Vocês tem que usar Uma seringa Com palitinho Vocês tem que usar E puxar galera Que é para eles Fica mais fácil De vocês De vocês Dar a papinha a eles Se não vocês Dá no palito mesmo Então esse vídeo aí É para o Daniel Que ele me pediu Para ensinar Então Está o vídeo aí Valeu Se inscreve aí Compartilha o vídeo aí E comenta aí Valeu galera E comenta aí 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 A CIDADE NO BRASIL